Oi pessoal, observaram esses movimentos meus aqui, eu fui para frente, fui para trás, dei volta em círculo e fiquei exatamente no mesmo lugar. Então a sacada quântica de hoje vai tratar sobre essa questão de você estar fazendo sempre as mesmas escolhas. E é o seguinte, você quer saber quantas possibilidades você tem para fazer algo novo na sua vida? Infinitas. Eu sou estudioso da física quântica e a física quântica é conhecida como a física das possibilidades. E o que a física quântica está dizendo é que a cada momento da nossa vida, a cada segunda da nossa vida, nós temos exatamente infinitas possibilidades de manifestar a realidade. Só que acontece o seguinte, em função do condicionamento cultural, do condicionamento de conhecimentos, sejam científicos, sejam religiosos, enfim, seja da localização que você mora, que você vive, das influências que você tem na vida, é muito comum que as pessoas fiquem exatamente assim, elas fiquem dando volta em círculo, ou seja, elas giram, giram, dá a impressão que estão fazendo muita coisa, se movimentando, e estão se movimentando, só que estão no mesmo lugar. Estão exatamente repetindo, os mesmos programas estão repetindo as mesmas atitudes, estão fazendo as mesmas escolhas, estão vivendo experiências similares durante a vida delas, entende? Então, o que é importante você perceber é que nós temos um cérebro que tem possibilidades infinitas de fazer novas conexões neurais. Os cientistas estão mostrando que nós só expressamos mais ou menos 1,5% da nossa genética, então tem aí um mar de possibilidades também que não se sabe nem direito para que servem tantos genes, entendeu? E o que a gente está exatamente trazendo é que você pode, a partir de agora, perceber que você pode criar uma nova realidade, você pode fazer escolhas, pode fazer novas escolhas e sobretudo fazer aquelas escolhas que sejam melhor para você, está certo? Então escolha ser feliz, escolha se movimentar em novas direções, escolha dar um novo sentido à sua vida, ok? Então se você gostou, compartilhe com as pessoas aí do seu círculo essa sacada, curta também que é importante que mais pessoas no YouTube vão tender a acessar esse conteúdo e deixe também o seu comentário que é sempre muito importante para a gente, tá bom? Foi um prazer estar com você aqui e amanhã teremos mais uma sacada quântica para você, um grande abraço e até lá, tchau, tchau! Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Se você quer aprofundar esses conhecimentos e despertar o seu poder natural de autocura e transformação e ser o criador consciente da sua própria realidade, clique agora mesmo no link aqui no vídeo ou na descrição e reserve já o seu lugar para o workshop gratuito Salto Quântico na Mente. Clique no link e se inscreva agora para descobrir as chaves para criar conscientemente a realidade que você deseja.